Música Estamos aqui no Hangar, onde tudo começou Esse lugar que tem muita energia Que eu conheço assim, de core E pra dar esse start aí Nesse rolê todo meu, de uma pé, de uma farra Junto com convidados que fazem Empates, que são importantes pra mim Então, eu sei que hoje vai ser épico Vai ser icônico Tem mais tudo bem Um brinde pra vida E outro Só você que não pode errar Eu? Eu não sei o que é mesmo Vou esperar mais um carnaval Estamos aqui no Hangar, onde tudo começou Vamos dar uma olhada Nessa data foi um dia especial Que o NX tocou aqui Enfim, tá na parede Tá na história E esses daqui São, mano A banda mais brava do Brasil Que é o Dan O Peraceta O Bruninho E é isso, velho O resto vai ficar E a gente tá maluco Que isso É? É? Todo mundo É, todo mundo É, todo mundo É, todo mundo É Oh Pra te dizer, pra te dizer Tchau Não me abala mais seu gesto Se eles são grito, não és melodia Eu não finjo ter paciência Tô virando jogo, resiliência Um brinde pra vida e outro pra nós Um mundo hostil não calou nossa voz Não vou esperar mais um carnaval Pra te dizer Aí foi muito foda, o show foi incrível Vai ficar pra história, já ficou Valeu! Um brinde, um brinde, um brinde Não me abala, tchau!